Vamos ao primeiro exercício, explosão, joelhos noção e salta. Você pode voltar dessa maneira que eu fiz ou da segunda maneira, um joelho depois do outro, tá? Depende de você e de onde você está fazendo. Então vamos lá, foco no exercício, é a explosão do membro inferior, tá? Então a força vai estar na perna, no quadril e salta. O braço vai fazer esse movimento para te ajudar, tá bom? Bom, segundo exercício, agachamento como salto, mantém os joelhos na linha do ombro, tá? Então você vai fazer o salto mais alto que possível, tá? Um ponto importante é, assim que você voltar, esse contato com o solo precisa ser rápido. Saltou, desceu, já salta novamente, senão demora muito, tá beleza? Um ponto importante é, esse é um grande erro, é esse tronco, ele vai para frente, tá? Ele não pode ir para frente, você tem que saltar e já agachar imediatamente. Imagina que tem uma cadeira por trás de você e você necessita sentar. Esse é o movimento correto, tá? Terceiro e último exercício, agachamento unilateral. Salta, explosão, força, potência, o máximo é esse contato com o solo, precisa ser rápido, beleza? Aí, o que acontece? Acabou uma perna, já vai para a outra perna imediatamente, você não descansa, tá? Você só vai descansar 1 minuto e 20 no final do exercício, beleza? Porque, teoricamente, a outra perna já está descansando. Nesse exercício, você demora 10 segundos. Esse foi um exemplo que você pode utilizar no teu dia a dia. E, claro, se você pretende ter um programa de treino feito e desenvolvido especificamente para você, clique no link da descrição e faça parte do AN Programa de Treino.